Música E aí pessoal do Youtube, bem vindos ao 27º episódio de Technic 6 Let's Play Como vão vocês? Eu vou muito bem Faz um tempo que eu não faço vídeos né, então decidi gravar um pouquinho Tava com preguiça e também tava tendo um trabalho de escola bem chato Que eu tinha que preparar pra fazê-lo, beleza? Então, meio que eu tava sem tempo E eu tô fazendo aqui alguns Arcane Singularities E, bom, já que eu Que eu tô sem nada pra fazer aqui no começo do episódio Quero mostrar uma coisinha pra vocês bem legal Na verdade, não pensei que eu não tenho nada planejado Eu tenho sim, muito meio que eu vou fazer nesse episódio Já pensei já Mas eu gostaria de mostrar pra vocês Uma coisinha bem, mas bem legal Que é uma outra função do Arcane Singularity Na verdade eu vou fazer isso aqui não Porque ali é a jungle onde tá meu armazém Se eu não me engano Eu não vou usar não velho, porque sinceramente com queries do Red Power e do Industrial Craft eu não penso que eu vou ter que utilizar isso né Desculpa, mas acho que não Arcane Board é meio inútil e devagar também Mas, por enquanto Nós gastamos o Arcane Singularity ali pra nada Mas eu tô afim de craftar usando o Arcane Singularity Usando Stone Slabs E Earthen Crystals Eu vou criar Dois upgrades bem legais que vocês já viram Que são os Arcane Singularities Na verdade Não, é Stabilized Singularity Isso aqui que é Arcane Singularity Nomes muito legais E eu tô com vários Depleted Crystals Vocês vão ver que eles tem uma função Que é possível transformá-los em cristais normais Que é bem legal Eu tô com bastante Glowstone aqui Eu fui no Nether, peguei um pouco Deixa eu colocar essa Coal e essa Redstone aqui Vai criar mais Alumentum aqui Veja só quanta Vis eu tenho Velho, foda né Bom, por que eu tenho tanta Vis? Porque eu deixei ligado meu gerador de Vis aqui por um tempão Deixa eu ligar isso aqui de volta Pra vir mais Vis E eu também tô com bastante Tents Esse é um probleminha Bem básico Acho que eu vou aprimorar esse sistema daqui a pouco Mas Agora vamos pegar esses Esses dois upgrades E aplicá-los aqui E agora nós temos foguinho E aqui Nós vamos ter foguinho ali também E agora vai gastar menos Vis Do que gastaria O que é bem curioso Bem legal Aí Aqui tem minha farm Que está A todo vapor Eu acho que depois eu vou craftar mais disso aqui Pra eu colocar Tá vendo aqui Nesse canto aqui Aparece qual porcentagem Eu vou explicar aqui Isso olha aí Tem 20% de Vis Isso significa que a cada segundo Existe 20% de chance de crescer a Vis em 1 Beleza Então Quanto mais você aumentar esse número melhor Aí Pô Puta vida bicho 45 Desse Nível de Tent O que será que tá causando isso hein Puta vida Não sei não Tá Agora vamos Fazer o que eu estou bem interessado em fazer Que é criar o Elemental Cutter Peguei aqui meu Eldritch Mechanism Colocar aqui no meio E vou usar dois Void Ingles Lembra que eu peguei lá dos meus Eldritch Monoliths E vou criar o Void Cutter Ele é uma espécie de espada Pra que eu vou criar isso Porque eu quero criar uma espada melhor que a Sword of Zephyr Vai ser muito legal essa espadinha Mas antes eu vou jogar essas coisas inúteis No meu Crustible Será que dá pra jogar Copper aqui? Copper Orr Acho que dá Inclusive acho que vou jogar um pouco de Glowstone ali Hum Legal Obsidian é um bom combustível pra Vis Tá mas agora Eu quero criar Além desse Elemental Cutter Vou mostrar pra vocês o que mais que dá O que eu vou usar Esse Elemental Cutter Que é Uma espécie de Uma espécie não Uma ferramenta Uma das melhores do Towncraft Isso aqui ó Elemental Cutter Vamos precisar de uma Sword of Zephyr De um Axe of the Stream De um Void Cutter Que eu já fiz né Já tem os três Vamos precisar também de Extract of Lightest Air E Extract of Coolest Water Pra isso vou ter que usar Shimmer Leaves Beleza Já tem uma solução pra conseguir mais Shimmer Leaves Vocês vão ver logo logo o que que é Vou precisar de Earthen E de Aqueous Se eu não me engano é isso Possivelmente vou precisar de Water Bottles Eu acho Vou colocar aqui Aqui e aqui É isso que precisa sim É isso E vai usar uma quantidade Gaze Aschka de Vis Na verdade eu não preciso disso É isso eu preciso Deixa eu guardar esses outros cristais lá Vou precisar deles agora E eu vou esperar Se eu quiser craftar Beleza Aí eu já Vorto pra vocês Ok Craftei aqui Extract of Lightest Air Vou colocar aqui Extract of Coolest Water Se você tem visto lugares Void Cutter É Obviamente Não interessa É O lugar onde eles estão No Infuser Beleza Pode colocar em qualquer posição Eu gosto de deixar bonitinho Que nem ela não tomou nome com Vou precisar também Do meu Axe of the Stream Que eu acho que não tá aqui Não ficou Aqui Axe of the Stream Tem que consertar ele Se não eu acho que não funciona A receita Ainda bem que eu tenho O meu Restorer Foda aqui Tem que colocar isso aqui Opa Não isso Mas isso E vai começar a baixaria E vai craftar o nosso Elemental Cutter A melhor espada do Jorge Beleza Vamos dar uma lida No que ela vai fazer Que felicidade Ela vai nos proporcionar Combine a velocidade Do meu Axe of the Stream E o Elemental Fury De seu Enquanto você Tira esta lida Bem legal Isso é legal Isso é bacana Então agora Tá quase fazendo E Pepe Pei Fuck yeah Elemental Cutter Nossa Nova espadinha principal Ela é Bem feia Opa 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 Como que Ué Ela não tem aquele poder De fazer Voar não Que gay Cara Queria poder voar Essa é a coisa mais massa Do Sword of Zephyr Velho A única função Que tava me pedindo De criar Dark Matter Ah vai tomar no Anus Mano Não Mas dá pra encantar Hum Esse aqui tem muito mais encantamento Holy fuck Respiration Da fuck Cara Vamos testar como é que ela é Ver se ela é boa Uns os copiões marotos ali Nos trolando já Deixa eu entrar aqui Passar aqui E vamos dar Uma testada Vamos ver Um hit Dois Hits Três hits E matou Legal Ai que cacete de agulha Esses inimigos pequenos Ridiculos Esses micro scorpions Matei É Uma espadinha bem razoável Mas Cadê o poder de voar Cara Não gostei disso Se alguém saber como é que eu voo Com um Elemental Curl Me diga Porque eu Tô sabendo muito bem não Muito paia velho Isso era a principal coisa Que eu queria fazer com ele Que gay Tá Então agora eu tô afim de Meter encantamentos Cara Isso mesmo Deixa eu dar uma olhada Quanta visa eu tenho Dois mil Quatro mil Cinco mil Tá garantido É Então eu vou poder colocar Um dos encantamentos Bem marutos Bem caros Esse respiration Acho que eu não vou colocar não Efficiency Vai aumentar Eficiência pra quebrar madeira Cara Acho que não Agora Unbreaking Seria uma coisa interessante Vamos ver quanto custa o três Ahá Bem barato Silk Touch Hum Seria bom Mas Sei não Melhor não Bane of the Arthroples Olha o tanto de coisa Que dá pra colocar Holy fuck Quero colocar Loot em três Pra poder arrancar Drops dos bichos Mais rapidamente Bane of the Arthroples Não Knockback Meio inútil Vou colocar Sharpness Quatro Eu acho Não pera Vou colocar Venom Aspect Dois Prevenendo aos inimigos Vou colocar Fire Aspect Dois Uh já acabou Os encantamentos Porra Porra E agora Tô indeciso Muito indeciso Eu quero colocar Sharpness Mas Unbreaking Também é legal Velho Fucking hell Venom Aspect Acho que vou deixar Sem Unbreaking Então Vou colocar Sharpness quatro Puta vida Tá muito caro Hum Acho que eu vou Diminuir o Sharp Não O Sharpness Acho que o quatro Tá bom Vou diminuir O Venom Aspect 4.601 Acho que tá plausível Esse preço Sharpness sim Ganha quatro Loot em três Venom Aspect 1 Fire Aspect 2 Gostaram? Então vamos embora Acho que vai começar A chupar Vis Sim Acho que está Está sim Que tá sugando vis Legal Pelo menos Não vou precisar De colocar um pump Aqui Talvez eu colocasse Um pump E fosse mais rápido Mas sei lá Não tá demorando Tanto assim Por enquanto Como substituto Daquela nossa espadinha Vou colocar a minha Sapphire Sword Hora de usar ela um pouquinho Yay Na verdade Deixa eu dar uma olhada Aqui Vou usar minha Nano Saber Por enquanto Hora de De voltar a usar ela um pouquinho Enquanto aquela lá Não fica pronta Então agora Vamos trabalhar em outras coisas Por exemplo Ver se não explodiu tudo Na minha sala do buildcraft Não Ainda não Ainda não Então vamos voar Até a query Ver como é que ela está Como é que ela está indo Beleza Se ela está indo Ou se ela está Está sem ir Loh Vamos ver Está quebrando blocos Marotamente Então está no level Level 42 De altura Interessante Vamos ver que os itens Estão sendo transferidos Dirt Oh Está pegando Appetite Legal Ver que ela está minerando Algumas coisinhas boas Pelo menos Copper também Está indo Isso é bom Isso é legal Isso é bacana Isso quer dizer que a gente Vai começar a minerar Automaticamente Beleza 9 chunks inteiras Vão ser dizimadas Até lá embaixo Eu dei uma olhada O que tinha lá embaixo Sabe o que tinha Tinha uma dungeon Enorme Não sei o que ela vai fazer Com a dungeon não Mas Tudo bem Ainda tinha combustível ali Agora acabou Ainda não na verdade Agora acabou completamente Legal Bom Eu agora estou afim De fazer essa bouquet De aprimorar O meu sistema De obsidian Opa Não é aqui Que eu tenho que É aqui Esse meu sistema Sistemático Aqui Está muito bom Não 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 é tão difícil Essas tinham que loadear Optifine Deixa sem lag Mas também Deixa uns bugs Esquisitos De gráficos Então acho que Eu vou aprimorar Esse sistema Talvez Só talvez Se eu utilizasse Um Outro pipe Que iria funcionar melhor Um advanced Wooden pipe Eu acho que seria Bom de usar Vamos ver Se nós temos algum aqui Sim eu tenho Então vamos usar Ao invés de um Wooden pipe Vamos usar um advanced Que eu quero que drop Stacks inteiras E não apenas É Deixa eu ver Hum Tem que deixar o item Ali dentro Então Se eu colocar Uma Uma Meia stack Eu acho que seria bom Metade de 64 Aqui Ah não dá What the fuck Velho Não dá pra colocar stacks Ali Oh shit Acho que não vai funcionar Então não Acho que não Tinha usado pra usar Extractor module Deixa eu ver Se eu tenho Quanto custa Extractor module Hum Sei não Tem que pensar Sobre isso Saquem só Elemental cutter Sharpness 4 Loot em 3 Venom aspect 1 E fire aspect 2 Estamos com nossa Elemental cutter Encantada Fodona Agora Pronta pra usar Like a boss Então agora Nós temos algo Encantado Que Opa Praticamente Nunca vai quebrar Levando em consideração Que eu vou Colocar no meu Restorer Quase toda hora Vamos ver Aê Vamos testar Isso aqui Pegar E dar uma testada Vamos ver Se esses avestruzes Aguentam o poder Na minha espalha Chega Chegando assim Pain Tá pegando fogo Bicho Massa Deu bastante Penas Isso é bom Isso é muito bom Então vamos vir Cadê Caramba Que boss Sempre é difícil Fechar isso aqui Então Temos nosso elemental cutter Funcionando Temos Visa entrando Obsidian Caindo A partir de agora E acabou Todos os cristais Aqui Vamos colocar alguns E aí Eu vou trabalhar No meu sistema De auto Queimação E trituração De itens Vocês vão gostar Bastante disso Beleza Então deixa eu Carregar esses cristais Aqui E eu já volto Quando eu for Quando eu tiver Lá pronto Pra Peidar Pronto pra Sei lá Então pessoal Estou craftando aqui Algumas coisinhas Do industrial craft Como por exemplo Minha terceira Induction furnace Beleza Porque ela vai nos ajudar O nosso sistema Sistemático De sistemações Sistema Beleza Deixa eu ver Se está aumentando O heat Sim está Legal Bem legal Agora nós temos Três macerators Sim senhor Nós temos Três macerators Recompressor Eu gostaria de um terceiro Mas por enquanto Vou deixar assim Biloso E aí Vou trabalhar agora Com Cadê Buildcraft Com os Item Sync Modules Que eu tinha criado Naquela hora Beleza Apesar de seis deles Por enquanto Apenas seis E vou precisar De O que que eu vou Precisar Eu acho É Vou precisar De extractor Modules Parece que vou Extractor Modules Que vão ser criados Com redstone Lapse lazuli E iron gear Cara Deixa eu ir Ali embaixo Que eu tô afim De pegar Sabe o que Ah Só pra Pessoas que Me repararam Olha esse Estão de stone Wafers Que eu fiz Aqui Elas são feitas Com um stone Em qualquer Coisa que Queima Como por exemplo Fornalhas E vai me dar Duas stone Wafers Então eu fiz Várias Porque vai começar A trabalhar Com as coisas Red Power Logo logo Beleza Vocês vão gostar Bastante E eu gostaria De vir aqui Na minha Transmutation Tablet Transmutar Umas coisinhas Mais precisamente Redstone Sim Preciso de Algumas stacks De redstone Aqui Porque senão Não vai dar Para me sustentar Por muito tempo Já que minha Redstone Está acabando Vamos colocar Tutó Aqui Esse é A64 Que eu vou usar Minérios Eu tô afim De pegar Um pouco De lápis Lazolo E Extractor Precisa de Blank Modules Precisa de Seis Extractors Sete Na verdade Vou fazer sete Precisa de Sete Disso Oh Oh Tá nada Muito ruim Vamos pedir aqui Nosso requester Para craftar Paranoise Sete Blank Modules Isso mesmo Agora Todo o material Voando Com Tota A velocidade Possível Beleza E vai nos devolver Tudo Blank Modules Belê Os caras Aqui de baixo Recebendo os Módulos E agora Tudo que eu tenho Que fazer É colocar Lápis Lazuli Em volta Com certeza Não vou ter Suficiente Infelizmente Redstone Aqui Opa Esquece Tem que Pede mais Coisa Sete Sete Iron Gears Velho Putz Não sei Nem se Vou ter Suficiente Disso Lol Sete Iron Gears Puta Vida Eu estou Com meus Sete Blank Modules Acho que Eu tenho Transmutar Sim senhor Vou ter Transmutar Um pouco De Lápis Lazuli Com certeza Sete Vezes Quave Dá 28 Não Preciso Só De Um Lápis Lazuli Mais Mas Vou pegar Uns Uns Aí Tá Agora sim Vamos poder Craftar O Extractor Module Sete Na verdade Não é tão Difícil Assim Pronto Sete Extractor Modules Bem legal Bem simples De boa Agora Esses Extractor Modules Vão Me ajudar A Fazer Meu sistema Super Fodão De Colocamento De Na verdade Trituramento Porra Difícil Organizar Isso De Trituramento E Esquentamento Não Derretimento Automático Beleza Então Também vou Precisar De Seis Como é Que chama Seis Logísticas TSMK2 Oh 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 Na verdade Não é tão Difícil Assim Mas eu Acho Que Vou Ter Que Fazer Uma Festinha Da Transmutagem Vou sim Pra isso Vou colocar Alguns Deamundos Na minha Meu É Minha Client Star Beleza E eu Vou Precisar De Iron Coisa Que eu Não tenho Em abundância Bunda Então Vou Ter Criar Uns Ai Que eu Tanto De De Voar Da Agora Velho Eu Me Rependi De Ter Feito Esse Elemental Cutter Gay Puta Vida Sou Muito Mais As F Sword Cara Se Achei Que ia ter Aquele Troço De Poder Voar Sabe Achei Achei Bem Achado Então Nós Temos Agora Um Pouquinho De Ferro E Eu Preciso De Que Mais Nada Beleza Carreguei Um Pouquinho Da minha Carrestar Também Agora Agora Vamos Pegar É Nossa Alchemy Bag Alchemy Bag Quer dizer Cadê Basic Logistics Pipes Pipe Que eu Tenho Aqui Dentro Basics Seis De Você Sete Na Verdade Agora Chego Aqui Coloco Tudo Isso Aqui Bele E Vou Craftar Essas Por Queiras Pronto Sete Logistics Pipe MK2 Esse Tá sendo Bem caro Mas vai Valer A pena Eu Espero E Agora Tudo Que Nós Temos Fazer É Conectar Os MK2 Aqui É Bem Aqui Em cima Acho que Vou Colocar Em cima Mesmo Sim Um Sobrou Mas Eu Vou Ter Um Outro Uso Para Ele Agora Que Nós Temos Esses Seis Aqui Vai Ser Bem Simples De Exato Vem Para Cá Eles Vem Sobem Aqui Passam Por Aqui E Entram Com Tutor Aqui Beleza E Agora Sim Está Tutor Conectado Nós Vamos Poder Utilizar Nossa Range Para Jojar Aqui Um Item Sink Module Que Vai Forçar Itens A Cair Aqui Dentro E Um Extractor Module Vai Forçar Itens A Saindo Aqui De Dentro Item Sink Module Vai Jojar Itens Dentro Beleza Lembrando Que Isso Aqui É Fornalia Vamos Trabalhar Primeiro Nos Mas Colocar Um Item Sink E Um Extractor Isso Aqui São Mas Exato É O Item Sink Quer Dê O Mas Ter Que Receber Que Itens Essa Questão Obviamente Vai Ter Que Receber Todos Os Ores Copper Iron Or Tin Or Vamos Ver O que Mais Temos Tin Copper Iron Temos Sinamar Eu quero Queimar Também Na verdade Sinamar Não dá Para Triturar Deixa Eu Ver Acho Que Só Isso Deixa Ver Se Eu Tenho Mais Ores Aqui Nope 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 Eu acho Que Com certeza Deve Ter Mais Mas Tá De Boa Agora Vamos Vir Aqui Com a Minha Range Item Sink E Vamos Mandar Todo Copper Todo Tin Todo Iron Cair Ali Ai Vai Tomar No Anos Ok Agora Que Eu Coloquei Para Item Sink Que Are Iron Tem Que Colocar Para Extrair É Ai A gente Tem Que Colocar De Que Lugar Vai Extrair De Baixo Beleza Não De Baixo Não Acho Que É Do Lado Tem Que Fazer Isso Na verdade Do Lado E Qualquer Item Que Este Lugar Vai Ser Extraído Só Que Tem Que Um Lugar Para Extrair E Esse Lugar No Qual Vai Ser Extraído Vai Ser Por Iron Dust Iron Dust E Eu Acho Toda Iron Dust Vai Ter Que Ir Para Ali E Não Está Indo Pergunta É Por Que Não Está Indo Por Que Não WTF Deixa Ver Se Colocar Aqui Vai Agora Está Indo Legal De Onde Vem Este Stone Brick Então Extractor Module Na Verdade Não Está Funcionando Direito Vou Ter Que Fazer Uma Coisa Tem Que Tirar Extractor Module Onde Mais Tem Extractor Module Nisso Acho Que No Último Só Vou Ter Que Transformar Todos Estes Extractor Modules Eu Tenho 7 Beleza Em Extractor Modules MK2 Porque Aquele Extractor Modulo Está Tirando Muito Devagar Beleza Então Vou Ter Que Criar 7 Golden Gears Falta 8 Iron Wiggled Deixa Eu Meter Os Iron Wiggled Aqui Dentro Então Agora Quero Ver Se Vai Estar Faltando Iron Wiggled Nessa Porra Então 7 Golden Gears Crafting Muito Foda Né Velho Muito Foda Ver Os Itens Voando Assim Então Vou Pegar Aqui As Golden Gears 7 Delas E Vou Usá-las Para Transformar Os Extractor Modules Em Extractor Modules MK2 Cadê Outro Eu Pedi 7 Ah Tá Ali Ok Golden Gear Extractor Modules Extractor Modules MK2 Ele Vai Retirar Os Itens De Dentro Muito Mais Rápido Que MK1 Beleza Aquilo Retirava Cada 5 Segundos Isso Aqui Retira Cada 1 Segundo Então Agora Basicamente Temos Um Item 5 Mandando Cair Ferro Ali Retirar Isso Daqui Retirar Isso Daqui Começar Essa Porra Do Zero Porque Ficou Meio Bagunçado Beleza Era Para Ter 7 Extractor Não O 7 Está Lá Na Porra O que 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 Aconteceu Tá Agora A gente Vai Pegar Todos Os Minérios Necessários Que São Copper Que São Iron E Tin Eu Também Preciso Onde É Que Tem Tin Legal Por Enquanto Esses Três Vai Ter Mais Logo Logo Vamos Colocar Item Sync Module E Mandar Colocar Copper Aqui Dentro Tin Aqui Dentro E Iron Aqui Dentro Agora Tudo Vai Ser Mandado Para Lá Agora Extractor MK2 Vai Retirar Tudo Do Lado E Isso Deve Funcionar Agora Então Vamos Fazer Isso Em Todos Os Outros Lados Beleza E Eu Já Volto Só Que Tem Um Probleminha Um Probleminha Bem Básico É Que Quando Não Tem Espaço Para Entrar Essas Porcarias Acaba 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 É Ai Viu Está Funcionando Viu Ele Treturou Todo Team E Está Ainda Agora Todas As Dust Para Lá Então Bem Legal Funcionando Sistema O Problema É Que Quando Tem Muito Mas Muita Coisa Acontece Um Congestionamento Fudido E Aí Fode Mas Vou Ver Se Eu Acho Uma Solução Para Isso Bom Agora No Item Sync Module Dos Das Furnaces Vamos Colocar Dust Aqui Beleza Ao Em Vés De Colocar Os Ores Que Vai Mandar Todas As Dust Para Ca Beleza Entendeu É Se Quero Coloquei Todas As Ores Agora Tem Que Colocar Todas As Dust E Só Para Constar Isso Que Não São Todas As Dust Na Verdade Vai Ter Vou Ter Que Ir Colocando Mais A Medida Que Eu Encontrando Mais E Lembro Assim Opa Tem Que Instalar Um Sistema Lá Para Queimar E Triturar Sozinho Aí Eu Venho Aqui Instalo Beleza Mas Os Extractors Estão Todos Configurados Já E Agora Por Que Ele Não Está Funcionando Deve Estar Se Perguntando Porque Eu ainda Não Coloquei As Coisas Aqui Quando Tiver Esses Olhos Todos Aqui Que Eles Vão Ser Que 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 Beleza Está Vindo Toda Tem Que É Bem Pouca Na Verdade Sendo Triturada Onde Opa Já Triturou E O Dust Está Indo Embora Essa Dust Acho Que Vai Lá Para Aquele Chest E Quando Chega Lá Vai Ser Sugada Para Acá Eu Acho Vamos Dar Uma Olhada Aqui Se Chega Alguma Dust Colocar Um Poco De Iron Dust Aqui Copper Thin Para Ver O Que Acontece Parece Que Nada Ah Levou Vamos Ver O O Acontecendo Neste Lado Opa Está Chegando Todas As Dust Legal Um Stack Vai Parar Onde Opa Que Massa Está Entrando Aqui E Está Saindo Tudo Os Irons Legal Cara Bem Legal Então Parece Que Está Funcionando Só Espero Que Congestionamento Não Foda Tudo Vamos Colocar Aqui Mais Essas Dust Aqui Dentro Manualmente Para Serem Feitas E Já Vão Sendo Extraídas Tudo Já Vai Sendo Extraído Cadê Copa Não Estou Vendo Nenhum Copa Ah Ele Extrai Da Esquerda Primeiro E Direita Extrai Também Extrai Legal Tudo Fun Fun E Agora Vamos Tentar Vamos Ver Se Vai Ter Um Congestionamento Fudido Vamos Pegar Três Stacks E Colocar Vamos Ver O que Vai Suceder Pegou As Três E Agora Elas Devem Vir Para Acá Três Stacks Vamos Ver O que Vai Acontecer Você Vai Vir Vamos Vai Não Vai Não Parece Que Nope Até Agora Não Veio Nada Será Que Está Demorando Um Ano Para V Será Que Existe Um Extractor Mod Mais Rápido Que Esse Não Só MK2 Deixa Eu Ver Aqui Mod É Só MK2 Que Merda Merda Cadê Aquelas Stacks Malditas Que Não Veio E Eram Para O Macerator Ah Tá Já Sei Porque Nossa Que Burrice É Basicamente Porque Elas Estão Aqui Então Quando Eu Coloco Ali Ela Tem Para Cá Dur Que Burrice Deixa Eu Ver Não Tem Nenhum Desse Mais Aqui Agora Sim Vai Funcionar Colocar 1 Iron Ore 2 Copper Ore Ver O que Vai Acontecer Vai Ser Sugada Sugou Entendeu O que Estava Acontecendo Porque A prioridade Era Colocar Nos Chests Com Será Que Já Tá Nope Cadê Então Aí Tá Chegando Stacks Fodonas Vamos Ver Um Copper Lol Ah Um Stack De Copper Cadê O De Iron Ah Tá Aqui Então Me Parece Que Tá Funfando Me Parece E Congestionamento Acho Que Não Preciso Me Preocupar Porque Eu Praticamente Nunca Vou Chegar E Colocar 200 Minérios Uma Vez Lá Mas Se Eu Colocar Vamos Testar Vê Que Acontece Colocar Tudo Isso De Uma Vez Vai Foder Tudo Foder Até O Tal Acho Que Vai Em Acho Que Vai Vai Acontecer Vai Chegar Tudo Sei Lascando Eu Acho Que Vai Dropar Cara Acho Que Isso Vai Acontecer Tá Ligando Desligando Rapidão Isso Aqui Que Estranho Por Caso Quantidade De Over Clocks Cara Aí Viu O Aconteceu Quando O Olha Chega Stack Não Tem Espaço Ela Cai Infelizmente Isso Acontece Cara Eu Não Entendo Exatamente Por Que Isso Acontece Mas Tá De Boa Então Por Enquanto Não Vamos Colocar Esses Números Estrondosos De Barras Lá Beleza Por Enquanto Não Mas Está Funcionando Agora Nosso Sistema De Queimação E Terturação Qualquer Ore Bruto Que A gente Jogar Vai Receber Dois Processados Beleza Bem Legal E Eu Quero Programar Meus Induction Furnaces A Queimar Cinnabar Ore Seria Bom Cinnabar Ore Vou Programar Aqui Beleza Então Enquanto Vocês Logo Logo Eu Tiver Algumas Interessantes Para Mostrar Para Vocês Beleza Porque Isso Vai Ser Uma Configuração Bista Então Pessoal Estou Aqui Editando As Configurações Do Meu Chest Que Organiza As Coisas Lembram Então Acho Que Vou Tirar Provider Modulo Porque Eu Não Necessito Que Os Itens Estes Chest Sejam Lidos Pelo Meu Sistema De Provider Eu Só Quero Colocar Um Polymorph Item Sync Modulo Por que Eu Iria Fazer Isso Simplesmente Por que Porque Deixa Eu Ver Se Vai Dar Pau Isso Combustão Está Aqui Dentro Vai Dar Pau Que Merda Que Merda Melhor Tirar Melhor Deixar Provider Mesmo Que Dead Digo Que Eu Tive Bom Porque Eu Estava Achando Que Que Se Houvesse Congestionamento Os Itens Iam Ter Para Onde Ir Entendeu Mas Parece Que Nope Parece Que Não Então Esqueçam Isso Beleza Esqueçam Esse Erro Que Eu Cometi Vamos Ver Como É Que Está A Situa Aqui Até Que Está Boa E Eu Acho Que O Número De Overclocks Está Meio Alto 5 É Com Essa Voltagem Acho Que 5 Seria O Máximo Que Eu Posso De Overclocks Beleza Então 5 Overclocks É O Máximo Que Dá Para Deixar Por Enquanto Deixa Eu Ver O Tenho Aqui 3 4 5 Também Tenho 3 Então 4 É Que Medo Deixa Ver Como Está Minha Energia Aqui Opa Está Treinando Bem Rápido Me Parece Que Está Treinando Bem Rápido Então Acho Que Está Na Hora De Trabalhar Algumas Coisas Do Industrial Craft Talvez Não Sei Acho Que Vou Bom Pessoal Infelizmente Já Tenho Um Tempo De Vídeo Meio Grande É Não Tanto Mas Um Povo Então Vou Ter Que Parar O Vídeo Por Aqui Beleza Espero Nique 6 Let's Play Vamos Dar Olhar Em Que Nível Que Nússia Query Está Antes De Vazar Do Vídeo Beleza E No Próximo Vídeo Vocês Podem Dando Ideias Do Que Fazer No Próximo Vídeo Porque O Que Vocês Quiserem Que Eu Faça Mais Rápido Se Tiver Dentro Dos